Bem pessoal, nessa aula eu queria compartilhar com você o modo pelo qual eu penso para que a gente possa ter sucesso nos estudos. E algo que eu sempre compartilho com os meus alunos é sobre o hábito ou o poder dos mini hábitos. Se você não segue, por exemplo, o Joel J, você pode seguir ele, ele fala bastante sobre isso, tem um livro excelente, tá bom? Então, o que é que eu recomendo? Às vezes você quer partir do zero, você quer estudar um instrumento ou você quer estudar qualquer conteúdo ou qualquer matéria e as pessoas querem sair do zero e já querem ter uma rotina de uma hora, duas horas, três horas por dia ou até mesmo querem aproveitar o final de semana e estudar duas, três horas, já que durante a semana não tiveram tempo. Então, você precisa condicionar primeiro a sua musculatura do hábito. Eu digo hábito é um músculo. Então, você vai condicionar essa disciplina. Como? Algo bem simples. Então, se você está começando a estudar e ainda não tem o hábito, não tem essa disciplina, você pega e cria um tempo de pelo menos cinco minutos. Então, você separa um horário fixo durante a semana, cinco minutinhos. Então, você pega o teu instrumento, pega o livro que você está estudando, o curso que você está fazendo e estuda cinco minutos todos os dias ou nos dias que você separar para isso. Assim que você estiver acostumado que cinco minutos não for suficiente, você vai aumentando para dez minutos, por exemplo, quinze minutos e assim você vai fortalecendo essa musculatura da sua disciplina. Então, se você está começando agora a estudar qualquer conteúdo, se for no nosso caso aqui do nosso canal, conteúdo musical, você deve começar com um tempo pequeno, um tempo que seja fácil de você cumprir, um tempo que seja simples, ou seja, você pode incluir ele dentro da tua agenda semanal. E, com o passar do tempo, você vai aumentando. Então, geralmente eu trabalho isso com os alunos, porque muitos começam, mas não dão continuidade. Começar é fácil. O difícil é a gente permanecer, é você continuar nessa disciplina. Então, em tudo que você for fazer, se você vai começar a ler um livro, você está estudando, leia meia página, leia um parágrafo, leia duas páginas e, com o tempo, você vai aumentando essa quantidade, tanto de estudo, de leitura, quanto da prática de instrumentos. Se você for disciplinado com essa dica, você vai aprender justamente o poder dos mini-hábitos. Você cria um hábito pequeno e você vai cultivando ele. Com o passar do tempo, ele vai fazer parte do seu cotidiano. Você vai condicionar a sua mentalidade, a sua rotina para essa ação que você está tendo. E vai ficando cada vez mais fácil. Então, você vai tendo, aos poucos, a necessidade de ampliar o tempo e, logo, logo, você vai estar conseguindo os seus objetivos. Então, faça aí o seu cronograma de estudo, tá certo? Baseado em um tempo pequeno e vá desenvolvendo aos poucos. Essa é a nossa dica de hoje. Espero que tenha te ajudado. Um abraço!